Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal Biologia Legal Hoje estou aqui para trazer uma receita muito eficiente contra moscas e pernilongos Em todas as casas geralmente a gente tem esse problema com mosca e pernilongo E hoje então nós vamos aprender uma receitinha bem fácil e natural Que você pode fazer na sua casa que vai estar matando e repelindo esses animais Nós vamos precisar de 30 gramas de naftalina 1 limão, a casca do limão, detergente neutro, vinagre, canela em casca e cravo 500 ml de água Pega essa água, leva ela para ferver Coloca ela para ferver Descasca o limão Primeiro nós vamos usar essa casca do limão a princípio Depois que a água começar a levantar a fervura Adiciona os ingredientes Adiciona a casca do limão O cravo E a canela dentro dessa água Vamos adicionar aqui esses ingredientes A canela em casca Coloca todas essas que vem no pacotinho Geralmente 30 gramas do cravo Adiciona também E depois que adicionar esses ingredientes na água Pega uma tampa E deixa esse material Tampado aí Até esfriar E agora vamos para a próxima fase Próxima fase É colocar O resto dos ingredientes em uma garrafa de 2 litros Vamos despejar o vinagre Você pode colocar todo esse vidro de vinagre Dentro Adiciona todo o vinagre No caso eu não vou adicionar tudo Vou deixar um pouquinho aqui Mas você pode adicionar tudo Depois Meio vidro De detergente E por último aqui Nesse caso Já pode adicionar a naftalina Depois De adicionar a naftalina Nós vamos adicionar Aquela misturinha ali da água Com o cravo e a canela Coloca-se essa água Tá? Com o cravo e a canela E a casca do limão E também Coloca tudo dentro dessa garrafa A casca do limão A canela O cravo Você pode colocar depois Tudo dentro Dessa garrafa Que vai ficar guardada aí Para você ir retirando aos poucos Para colocar no borrifador Para jogar sobre As moscas E os pernelongos E por último Corta o limão E espreme aquele limão dentro E aí tá pronto Dá uma mexidinha Já pode usar no mesmo dia Que você fez Mas com o passar do tempo Vai ficando cada vez mais forte Mas já pode usar Dá uma mexida Pega-se um borrifador Vamos pegar um borrifador aqui E colocar Para a gente começar A fazer os testes aqui Em casa Tocando aqui Essas moscas Estão até voando aqui Então vamos pegar aqui O nosso borrifador Vamos despejar um pouquinho Se cair alguns cravos Não tem problema Geralmente não Não estraga o borrifador Mas se quiser coar Na hora que for colocar no borrifador Fica a seu critério Olha lá Caiu alguns cravinhos ali Eles não vão passar Pelo caninho do borrifador não Então joga Coloca um pouquinho Tampa essa garrafa Bem tampada Vamos fechar aqui O nosso borrifador E vamos sair Tentar matar algumas moscas Fazer o teste aqui Em loco mesmo Aqui tem algumas moscas aqui Voando ó Já estou borrifando As que o spray pegar em cima Geralmente elas caem E vão morrer Na hora Porém Ele vai ficar com um aroma Meio forte E vai também repelir Essas moscas do local Aqui ó Caiu uma aqui já Então muitas vezes Elas acabam morrendo Na hora mesmo Aqui outra Caiu também Aqui outra Olha Nem levantou voo E elas acabam morrendo E as que o borrifador Não pega de uma vez Elas vão sair Porque elas não suportam O cheiro aí Do vinagre Do cravo E da canela Para que serve também O detergente neutro Vai fazer com que Ele fique Sobre a superfície Como se fosse uma cola Sobre os materiais Quando cai E o limão também As moscas não gostam E a casca do limão O limoneno Também acaba tocando Acaba sendo tóxico Para essas moscas Ali ó Morreu uma ali Acabou caindo Aqui dentro E aqui eu estou Tocando o pernilongo Olha só Não tinha nenhum voando Porém Olha o tanto Que sai voando Quando eu borrifo aqui Olha o tanto De pernilongo Que está saindo ali Então muitos Acabam morrendo E os outros Vão embora Porque eles não Suportam o cheiro Dessa mistura Vão embora mesmo Então essa receita É infalível Contra moscas Mosquitos E pernilongos Se tiver barata Formiga Se você quiser bater Em cima deles Também não tem problema Então essa é a dica Você vai usar A naftalina O limão A casca do limão Detergente neutro E vinagre Canela E o cravo Para fazer sua mistura Não se esqueça De deixar seu like De comentar De compartilhar Com seus amigos E familiares Se não é inscrito Se inscreve Tá Deixa um gostei Muito aí também Que vai ajudar Bastante Que o canal Está produzindo Novos vídeos Quando você fizer Comenta aí Se funcionou Tá É muito importante E se quiser Que eu teste Outra receita Também deixa Nos comentários Que eu vou fazer O teste da receita Produzir ela Tá E mostrar Se funciona ou não Até o próximo vídeo Aqui no canal